Olha, você anda a receber propostas de investimento que lhe parecem demasiado boas para serem verdade? Então é mesmo isso. São demasiado boas para serem verdadeiras. Portanto, tenha cuidado, fique para ver como e porquê. Então seja bem-vindo a mais um Pé de Meia. O Pé de Meia é um programa aqui do canal Acordo do Dinheiro que foi criado para o ajudar a poupar para investir. Ora, o Pé de Meia é possível graças a uma parceria que nós temos com a Optimize com a Blue Crowd, com a AppFib e este programa ainda tem ajuda à produção da Meia ou Empresas. Ora, o que é que vamos falar hoje? Há uma série de esquemas que são veiculados, mas são mesmo esquemas, veiculados sobretudo nas redes sociais e nos canais digitais sobre investimentos, sobre promessas de investimentos, grandes rentabilidades e coisas do género e nós decidimos trazer este assunto ao programa hoje. E porquê? Olha, por duas razões. Em primeiro lugar, porque eu tenho recebido, por parte dos espectadores, perguntas sobre, olha, faz sentido, isto é sério, devo investir, será que é seguro eu meter dinheiro aqui? Bom, algumas coisas não são. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Tenho comigo o Pedro Lino, da Optimize. Oh Pedro, isto tem sido cada vez mais frequente. Sim, cada vez mais frequente. Isto denota duas coisas. Existem cada vez mais pessoas que são mais altrabões, que tentam enganar as pessoas. É verdade. Banha da cobra, literalmente. Banha da cobra, literalmente. Mas também que as pessoas estão mais... Propensas. Sim, e aceitam mais promessas. Isto significa que a sociedade está mais pobre, está mais desesperada, porque o primeiro sinal de alerta é quando alguém nos vem oferecer uma rentabilidade no investimento, que é um investimento único, uma oportunidade que não se via há muito, cuja decisão tem que ser tomada já em 24 horas, tem que ser algo muito rápido para não dar tempo a pensar. São alguns dos sinais que devem fazer as pessoas pensarem. Primeiro, rentabilidades muito elevadas, fora do comum. Sem dúvida. Depois nunca se perde. O investimento é garantido. É verdade. Que, por exemplo, rentabilidades esperadas, 100%, 200%, robôs que funcionam sozinhos e que funcionam 24 horas por dia, que o dinheiro está lá a multiplicar-se automaticamente. Isto são burlas, são mesmo altrabões e cada vez são mais frequentes nas redes sociais porque conseguem ir às massas e conseguem captar o desespero também de muitas pessoas que querem ter uma esperança para ter algo melhor. Mas essa esperança não é mais nada do que isso mesmo. É uma esperança porque não se materializa. Pedro, desmita-me se estiver enganado, mas eu tenho, inclusive, fico com a sensação que alguns dos esquemas, inclusive, são já promovidos por pessoas que alguns são influencers, que são quase regimentados para este tipo de negócio, para este tipo de projeto. E porquê? Porque os influencers recebem comissões de algumas empresas para... E alguns deles não percebem rigorosamente nada daquilo que estão a fazer. Nada. Divulgação e publicidade. Eu acho que isso é que é um dos dramas, é que não se consegue... As entidades de supervisão não conseguem agir à mesma velocidade que esses influencers e que esses esquemas surgem. Para este mercado. Porque um influencer que, quem seja, paga uma comissão para fazer uma publicidade acerca de uma plataforma de negociação, acerca de uma criptomoeda, acerca de um mercado financeiro, acerca de um produto complexo... Ou de um produto qualquer, sim. Que não pode fazer, porque não pode, sem estar registrado na comissão de mercados... Isso é um aspecto importante, tem que estar registrado na comissão de mercados dos valores imobiliários. Sim, para poder fazer aconselhamento ou poder fazer publicidade, existem regras específicas e convém estar registrado como analista de investimento na comissão de mercados. E o que muitas vezes aparece são estes influencers que são pagos e que recebem comissão, não fazem a mínima do que é que estão a falar, mas como têm scripts de venda, ou seja, já têm guiões que lhes são escritos muitas vezes para eles... E são muito conhecidos, é fácil passarem mensagem. É fácil. E depois, repare, é fácil comprarem um carro e depois venderem a opulência, venderem o estilo de vida. Eu o vivo bem, estás a ver como eu o vivo, tu também podes fazer. Sim, e queres ter o mesmo estilo de vida que eu, então investe, faz o que eu faço, mas só que eles não investem. Eles recebem do dinheiro que os outros investem e mais do que os outros perdem. E é quase um esquema de pãozinho, uma espécie de uma pirâmide. Exatamente. Pedro, as entidades que supervisionam este mercado em Portugal são o Banco de Portugal e a Comissão do Mercado de Valores Imobiliários. Nós regularmente ouvimos, sobretudo por parte do Banco de Portugal, o Banco de Portugal avisa que esta entidade não pode desenvolver atividades que está a fazer. Mas isto é o que aparece na rede, porque há muita coisa que passa entre a malha. Sim, hoje em dia no site da Comissão de Mercados de Valores Imobiliários, também quase todos os dias aparecem alertas ou da própria Comissão de Mercados ou então a difusão de informação das outras congêneres europeias que fazem-se circular por toda a Europa. Porque às vezes estes esquemas são a nível europeu, é só em Portugal. Nós temos muitas dessas empresas que contratam influências, estão cidadas em Chipre. E Chipre é o buraco negro da União Europeia e da zona euro, porque ali facilmente são criadas empresas, infelizmente, empresas financeiras que depois conseguem atuar por toda a União Europeia e vender serviços. Mas estes serviços, na realidade, estão a vender plataformas que não são adequadas aos investidores ou produtos que não são adequados. Por exemplo, há umas semanas soube-se de um esquema que já vinha desde 2021, que era publicidade sobre invista. Apareceu na televisão? Apareceu na televisão, invista no CTT, invista no BPI, invista em ações portuguesas e na realidade as pessoas não estavam a investir em ações ou em certificados de aforro. A imagem das empresas foi utilizada, mas aquilo era para vender produtos derivados, ou seja, produtos alavancados com endividamento. Ou seja, houve pessoas que perderam centenas de milhares de euros, puseram lá tudo, porque elas não estavam a investir o seu dinheiro. Antes da CMVM ter percebido o problema? Ou já mesmo depois? Eu acho que estava em investigação, mas a CMVM veio também referir no decurso dessa reportagem que estava acompanhando. Já agora, dava jeito que as autoridades fossem um bocado mais célebres também a detectar e a investigar estas coisas. É, mas aí é que está, essas entidades aproveitam estes esquemas e o facto de poderem constituir empresas no Chipre e depois toda a burocracia da União Europeia para poderem atuar. Porquê? Porque a Comissão de Mercados tem que avisar a Comissão de Mercados congénera de Chipre e a de Chipre depois tem que atuar. Entre nós, Chipre está-se a bolifar. E faz parte do negócio deles? E uma grande parte, infelizmente, faz parte do negócio. Por isso é que eu acho que a União Europeia e a União Europeia têm que ter especial atenção ao Chipre porque os esquemas literalmente vêm sempre dali e depois a empresa em Chipre tem uma sucursal na União Europeia mas depois tem outra ou nas Bahamas ou então naquelas ilhas, naqueles paraísos fiscais que convêm aos youtubers para receberem livre de impostos mas não convêm ao investidor. E isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas vão pelas comissões ou escolhem as plataformas por comissões ou são enganadas pela comissão zero. Não há nada gratuito. Ora bem, isto é outro aspecto importante na vida. Não há nada gratuito, ok? Isto é um ponto fundamental. Aprenda a pôr isso na sua cabeça. Não há nada gratuito. Por isso temos que ganhar de algum lado. E essas plataformas, como ganham, é em vez de venderem ações muitas vezes estavam a vender produtos derivados e estavam a vender endividamento. Ou seja, em vez de investir mil euros eu estava a investir dez mil euros sem me aperceber. E claro que as pessoas assinam contratos sem lerem. Isso é outra coisa. Não se deve, principalmente quando estamos a aplicar dinheiro das poupanças e dinheiro fruto de uma vida de trabalho não se deve assinar nada sem ler o que é que estamos a... sem ler e sem entender se eu não sei o que é. E se não entender, deve perguntar. Deve perguntar. E não custa nada ir ao site Banco Portugal ACMVM ou até colocar-nos as dúvidas a nós. Exatamente, colocar. E muitas vezes se desconfiarem que é algo muito bom perguntem a outra pessoa que não esteja diretamente ligada àquela área, àquele negócio e para perceberem se é possível ou não. Porque um dos esquemas desses youtubers e dessas empresas que atuam em Chipre é que têm pessoas que falam português especializadas também com guião para seguir os passos do cliente visado e para o obrigar a ir reforçando as contas a desmistificar que aquilo é tudo muito credível muito real quando não é. Ou seja, já há guiões preparados e hoje mais do que nunca temos de estar preparados para isso. E o pior é que já não é só online. Eu recentemente recebi uma chamada telefónica de uma empresa onde havia gente com esse tipo de guião a tentar convencer-me. E eu, por acaso, sou um bocado literato do ponto de vista financeiro deixei continuar a ter a conversa até ao fim que é para depois dizer à pessoa o que vocês estão a fazer é crime. Porque chega ao ponto se eu não tivesse formação financeira teria caído facilmente naquilo que me estavam a dizer do outro lado. Portanto, isto é um alerta que a gente quer deixar às pessoas. Pedro, para o final talvez o conselho mais importante que me deram até hoje nesta matéria se uma proposta de investimento lhe parecer demasiado boa é porque é mesmo parecer demasiado boa. Não é verdadeira? É só parecer não é verdadeira. Este é que é o ponto parecer. E por muito que queiramos que os nossos sonhos se transformem em realidade o mais depressa possível a realidade é que a evolução demora o seu tempo e uma poupança e alguém que tenha pouco dinheiro vai demorar mas vai conseguir se fizer as coisas bem. No ano passado, aliás aquelas curas de investimento. Exatamente. Os 50 euros transformam-se ao fim de alguns anos em 30 e tal mil euros os 100 euros e também os 50 e os 150 em 110 mil. Em 110 mil. Isto é que as pessoas têm que pôr na cabeça. Exatamente. Agora, tudo o que seja invista 50 ou 100 euros e vai ter um milhão ah, porque a bitcoin de um dólar foi para 60 mil. Está bem? Não é a normalidade. Não é. Exatamente. E quando as pessoas têm que pensar bem, a probabilidade de eu transformar os meus 50 euros num milhão num esquema deste é muito baixa. É melhor ir para o casino. Porque pelo menos aí vão-se divertir. Porque se acreditarem nestes esquemas vão ter só uma coisa desilusão. Mas eu vi o conselho do Pedro olhar meio para o que se quer divertir se faz mas é para um casino. Não ponham as suas poupanças neste tipo de investimento. Pedro, muito obrigado. Obrigado. Nós voltaremos na próxima semana. Foi o pé de meia desta semana já sabe que o pé de meia é um programa aqui do canal Acordo Dinheiro onde nós assinámos a poupar para investir. Neste caso foi a ter precauções com a sua poupança. O programa só é possível graças à parceria que nós temos com a Otimise com o BlueCrow com a AppFip e também ainda tem ajuda à produção no caso deste programa da Mel Empresas. Fique bem. Nós voltamos na próxima segunda-feira às 12 horas. Muito obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.